Neste vídeo vou ensinar a chamada técnica da triangulação. Esta técnica é muito importante para os finais de piões. E se vocês gostarem, já sabem, deem like, subscrevam o canal. Continuo à espera de crescer os subscritores, a ver se faço mais um vídeo especial. Entretanto, vamos então ficar com a técnica. Nesta posição inicial, que eu trouxe para vos mostrar a técnica a funcionar, vamos ver o que é que se está aqui a passar. Portanto, o rei preto, neste caso, que quem são a jogar são as brancas, mas o rei preto, nesta altura, tem que evitar que estes piões promovam. O que acontece? Nós temos até a definição da regra do quadrado, em que o rei tem que entrar neste quadrado, se ele se mantiver neste quadrado, evita a promoção do pião. Se ele não conseguir entrar neste quadrado, perde a posição do pião. Portanto, isto significa que, cada vez que o rei sair do quadrado, eu posso promover o pião. Isto vai ser muito importante. Porquê? Porque imaginemos que eu jogaria aqui, e as pretas se afastavam do pião. O pião pode avançar, ok? Reduzindo o tal quadrado para uma zona muito mais pequena. O que obriga o rei preto agora a voltar a entrar no quadrado do pião, para não perder, e o outro pião protege este pião, evitando que o rei, no fundo, fique preso aqui, nesta zona. O rei acaba por ficar preso neste quadrado. O que acontece? Ao ficar preso neste quadrado, eu posso, de seguida, trazer o meu rei, enquanto ele está preso no quadrado, e tomar o outro pião e ganhar facilmente a partida com o avanço dos piões, como depois poderemos ver. Portanto, o que nós queremos é garantir que o rei, se se afastar do pião, eu posso ir avançando os dois juntos, e o rei toma outro pião. Então, basicamente, o rei negro está preso nestas duas casas, porque cada vez que ele sair, eu vou poder avançar os meus piões, de maneira a obrigá-lo a ficar ali. Então, como é que nós jogamos agora? Portanto, nós vamos ter que mexer o nosso rei, eu jogo aqui, e o rei preto joga ali, só que o que acontece? Cada vez que eu me aproximar do pião, ele pode voltar ali, e eu não consigo tomar o pião, nem consigo avançar nesta altura. Eu não posso, por exemplo, avançar este pião, senão o rei toma, e a seguir vai tomar na mesma o pião, ganhando o empate numa posição em que estaria perdido. Então, vamos ver o que é que podemos fazer novamente. Portanto, neste caso, se eu jogo aqui, ele joga aqui, eu jogo aqui, ele joga aqui. Então, o que é que acontece? Aqui dá-me jeito, não é? Porque eu estou a jogar, se são as brancas a jogar, então dávamos jeito que fossem as pretas a jogar. Como é que eu inverto, então, essa situação? Portanto, jogo aqui, as pretas jogam ali, agora eu jogo aqui, e as pretas, lá está, têm que se manter nesta zona, jogam aqui, e agora eu jogo aqui, mas agora quem é que é a jogar? São as pretas. Se as pretas agora afastarem do pião, eu tomo o pião preto, se as pretas jogarem a manter o pião preto, conforme eu vi ao bocado, este pião avança. Então, como é que eu consegui isto? Vamos verificar o que é que se passou aqui atrás. Portanto, nesta altura, são as brancas ainda a jogar. E as brancas jogaram aqui, as pretas jogaram ali, as brancas jogaram ali, e as pretas voltaram, e agora invertemos, porque são as pretas a jogar. Então, o que é que o rei fez? Se repararem, o rei veio para aqui, depois para aqui, e finalmente para aqui, fazendo o tal triângulo, em que usou três casas, enquanto o rei preto só pode usar duas. Portanto, esta triangulação, e aqui está a técnica explicada, é o que me permite usar a inversão para que sejam as pretas a jogar nesta posição. Portanto, voltando aqui assim à situação, Portanto, sempre que eu precisar, vamos voltar aqui ao início, sempre que eu precisar que sejam o lado mais fraco a jogar, posso pensar em fazer algum tipo de triangulação. Portanto, agora, poderia fazer de outra maneira, por exemplo, podia vir por aqui, o rei continua preso ali, e agora, em vez de vir para o caso inicial, faço a tal triangulação, e são as pretas a jogar. Reparem que agora eu fiz a triangulação por outro lado. São as pretas a jogar, e agora as pretas têm um dilema, não é? Ou jogam para ali, e perdem o peão, ou jogam para aqui, e os peões começam a avançar. Portanto, qualquer uma das situações, termina o jogo. Portanto, imaginemos, jogavam aqui, eu jogo aqui, agora lá está o tal quadrado a encurtar, certo? Quadrado está a encurtar, portanto, as pretas são obrigadas a entrar no quadrado, e as brancas não vão tomar o peão, porque senão depois não conseguem promover este, não é? Protegem primeiro, as pretas estão limitadas a defender o avanço dos peões brancos, enquanto que as brancas tomam. E agora as pretas teriam um final, isto agora foi explicado no vídeo da regra da oposição, onde as pretas têm oposição, mas como eu tenho aqui dois peões, posso facilmente jogar para inverter o lance, e agora facilmente entrar no final de rei e dama contra rei. Portanto, voltando aqui assim ao início, neste caso, as brancas jogaram, fizeram a triangulação, e permitiram que invertesse a ordem da jogada no fundo, para que sejam as pretas a jogar. Espero que tenham gostado deste exercício. Vamos então passar para um seguinte exercício, um bocadinho mais difícil, onde também vamos aplicar a regra da triangulação. Neste caso aqui, temos mais uma vez uma situação em que as brancas têm dois peões, e logicamente, são as brancas a jogar, portanto, e as brancas, idealmente, gostariam de vir aqui tomar este peão. Se as brancas tomassem aqui este peão, rapidamente poderiam ganhar um jogo onde têm dois peões de vantagem. O que acontece? No caso, as brancas têm que abandonar a posição onde estão. Portanto, se nesta posição fossem as pretas a jogar, seria facilmente ganho, porque as pretas, por exemplo, teriam que jogar para aqui, para ali, ou para ali, por exemplo, não é? abandonando a entrada da casa das brancas, e as brancas jogariam aqui, e de seguida tomariam o peão, ficando como um rei e dois peões para promover. Portanto, nesta posição, já sabemos que se forem as pretas a jogar, nós ganhámos, mas são as brancas. Então, o que é que as brancas têm que fazer aqui? Portanto, parece-me que é óbvio que não podem vir para nenhuma destas casas, se não perdem o peão branco, e dá empate, ainda para mais, porque o nosso peão depois seria o peão de H, não é? Como vocês viram, também tem muitas dificuldades em promover, quando o rei contrar controla as casas de promoção. Então, teremos que jogar uma jogada obrigatória. A primeira jogada é simples, vamos ver o que é que as pretas jogam, e as pretas jogam aqui. O que é que acontece agora? Agora estamos na tal situação, e reparem bem, nesta posição, em que é parecida com o tal final de peões. E vamos tentar uma primeira abordagem. Portanto, se as pretas, se as brancas aqui, são a jogar, e avançarem, as pretas, pura e simplesmente, forçam a oposição, e as brancas, se avançarem o peão, não é? Já sabemos, vai dar cheque, rei joga para o lado, o rei é obrigado a jogar para o lado, ou perder o peão, e portanto, daria empate. Vamos ver. Ok? E agora, para não perder o peão, jogo aqui, e a posição está empatada. Então, não funciona. Então, se não funciona, vamos lá ver outra vez. Se eu não posso avançar, não é? Porque senão, são as pretas que ganham. Mas, se fossem as pretas a jogar, não é? Se agora fossem as pretas a jogar, para aqui, então eu, ao avançar, conseguia a regra da oposição a meu favor. Então, vamos pensar se temos aqui alguma hipótese de triangulação. Já sabemos que, esta casa aqui, é proibida para as pretas, porque sempre que as pretas vierem para aqui, e eu jogo aqui, e inverto a tal jogada, como ao bocado vos mostrei, na posição inicial, onde depois consegui buscar o peão negro. Então, o que é que podem as brancas fazer, nesta situação? A triangulação. E como é que eu consigo fazer a triangulação, para voltar aqui? Posso fazer de duas formas. Ou, por aqui, ou, por aqui. Certo? Vamos experimentar. qualquer uma das duas, vamos ver se funciona. Pronto, já sabemos que as pretas agora, não têm hipótese de avançar, porque se avançarem, eu avanço logo. Portanto, voltam a jogar ali, e eu jogo aqui. As pretas, mais uma vez, jogarem ali, e eu consigo, portanto, são obrigadas a estar ali. E reparem, têm a mesma posição, só que já são as pretas a jogar novamente. Portanto, através da triangulação, que eu joguei assim, obriguei as pretas novamente, a serem elas a jogar. Elas jogam para aqui, eu agora sim, avanço o rei com oposição, ele joga ali, eu jogo aqui, e ele é obrigado a abandonar a casa de promoção. Agora, imaginemos que eu jogo aqui, e atenção, atenção a estes detalhes, não é? Nunca jogar precipitado no final. Se eu agora promovesse, para a dama, iria afogar o meu rei adversário. Portanto, tenho que ter uma jogada ainda, de pausa, para conseguir terminar de promover. Pode ser aqui, por exemplo, rei aqui, e agora a dama, rei, e cheque mate. Mas vamos ver então, como é que nós começamos isto tudo. Vamos voltar aqui assim atrás, para o nosso início. Mais uma posição, que se vocês experimentarem, não é muito fácil de resolução, mas, onde nós conseguimos, através da aplicação da técnica da triangulação, obrigar a serem as pretas a jogar. Portanto, nós começamos, por jogar, o rei aqui, o rei, jogou ali, e ao bocado, fizemos a triangulação de uma maneira, vamos fazer agora, por exemplo, de outra. Ok? Mais uma vez, ele não pode ir para ali, eu faço por aqui, rei, tem que manter, e agora, voltei a obrigá-lo a jogar. Portanto, agora, qualquer uma das jogadas dele, eu vou ganhar. Portanto, se ele jogasse aqui, e eu jogo aqui, a tal posição que ele não poderia, não é? Agora, se ele abandonar, eu já entro, e ele, já vai ter dificuldade. Atenção que agora, eu não posso dar este peão, se eu der este peão, depois não vou conseguir promover, porque ele impede que eu saia, não é? Vejam isso no vídeo, sobre a regra da oposição. Ok? Portanto, eu volto aqui, e agora, ele está aqui, e eu agora sim, oposição novamente, se ele for, por exemplo, para um lado, eu vou dar um mate fácil, se ele for para o outro, eu vou obrigá-lo, a abandonar, e agora, de uma forma simples, promovo a dama, e terei um mate, relativamente simples de executar. Pronto, foi a técnica da triangulação, que é muito importante para finais de peões, fundamentalmente, espero que tenham gostado, espero que continuem a seguir o canal, se ainda não subscreveram, subscrevam para ajudá-lo a crescer, e deem um like no vídeo, e vemos-nos nos próximos. Um abraço.